A Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo, a AESP, realizou hoje mais uma reunião dentro das etapas dos Encontros Regionais de 2023. Desta vez foi em Presidente Prudente. Profissionais do rádio e da TV da região de Presidente Prudente se reuniram no encontro regional promovido pela Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo, a AESP. A reunião faz parte de uma série de encontros pelo interior paulista. Um dos objetivos é fortalecer o diálogo com o setor. Hoje aqui em Presidente Prudente, fazendo essa visita, essa reunião, a gente quer dialogar com todos os radiodifusores para entender as demandas, apresentar as nossas novas propostas, que é uma gestão nova que começou há 60 dias. Então é muito importante ter esse entrosamento para a gente começar o mandato positivamente. O rádio é um veículo de comunicação que se mantém forte ao longo dos anos e o encontro traz novas ferramentas para levar ainda mais qualidade ao setor. O rádio tem muito sucesso daqui para frente, eu acho que cada vez mais ele vem se reinventando e esses encontros é para isso, para a gente apresentar as novidades, para a gente juntos tentar desenvolver ainda mais projetos para quem ganha. O telespectador da televisão, no caso, e o ouvinte do rádio. Debate importante para quem trabalha há tanto tempo com este meio de comunicação. Esses encontros regionais são muito importantes. Primeiro uma, a gente se atualiza em todos os segmentos. Tanto na parte de tecnologia, na parte de programação, também na parte legislativa, tudo o que acontece na radiodifusão do Brasil. Então esses encontros são importantes para quem realmente tem como rádio um veículo que faz parte da sua vida. Nesses encontros a gente descobre novas formas de fazer o rádio, questões técnicas e aperfeiçoamento também, para a gente melhorar ainda mais esse queridinho que é o rádio, que já está na casa e nos carros de todo mundo, e a gente proporcionar uma boa programação, um bom conteúdo também. Obrigado. 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 Obrigado.